É que essa eleição não é entre dois partidos políticos, não é entre dois seres humanos. Essa eleição é uma eleição que vai definir se a gente quer viver num regime democrático ou se a gente quer viver numa barbárie ou num neofascismo. É isso que está em jogo. Eu espero que eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição.